O vereador Roque Ferreira entregou um documento que questiona o relatório emitido pela Comissão de Fiscalização e Controle que investigou denúncias de irregularidades na aprovação do empreendimento Espacio Verde Comendador. Como o Unesp Notícias mostrou no ano passado, o pecuarista José Amir Mobaide reuniu os vereadores para denunciar que o repasse de áreas institucionais para a Prefeitura estava sendo feito de forma prejudicial ao município. Roque, que é presidente da comissão, foi voto vencido, já que os outros quatro membros aprovaram o relatório. Eu tenho entendimento que o relatório, que o empreendimento, ele foi iniciado de maneira ilegal porque não respeitou os preceitos legais ditados pelo plano diretor e também pela legislação federal. Segundo, eu também entendo que esse empreendimento deve ser embargado até que todos os problemas de origem sejam saneados. E a maneira de sanear esse problema é o empreendedor depositando nas contas do Fundo Municipal de Habitação o valor original em que foi avaliada a área institucional, que gira em torno de 840 mil reais, mas devidamente corrigido a partir da data em que foi dada a autorização para o empreendimento. O relatório que fiz é a expressão daquilo que eu vislumbrei, dos pontos incorretos, daquilo que precisa ser modificado. Por isso, por ser fiel à minha convicção, à minha consciência, eu não vou fazer a mudança do meu relatório. Outro questionamento do petista é em relação às denúncias de formação de quadrilha dentro da Secretaria de Planejamento para beneficiar donos de empreendimentos. Para ele, é preciso que seja instalada uma comissão especial de inquérito pela Câmara. Esse fato é grave porque coloca sob suspeição uma secretaria que é uma das mais importantes do município e também todo o conjunto de servidores públicos que lá atuam. Nesse sentido, eu solicitei que se instale uma SEI para se verificar todos esses problemas. Eu acho que essa situação escapa da Comissão de Fiscalização e Controle. Para o líder do prefeito na Câmara, as denúncias contra a secretaria não têm fundamento. Não ficou provado dentro dos atos da nossa investigação qualquer tipo de indício de que haja formação de quadrilha ou qualquer outra coisa que foi falada na comissão. Muito pelo contrário. Tudo aquilo que foi ventilado no momento das oitivas na comissão não foi confirmado. E vejam, a Câmara e as comissões da Câmara não podem se mover por falácias, enfim, por coisas jogadas ao vento. Nós temos um trabalho sério que tem que se pautar por evidências claras. E não ficou em nenhum momento evidenciado que há qualquer tipo de quadrilha instalada. Não. Na verdade, foi uma falha de procedimento que vai ser corrigida daqui para frente. Um outro assunto que voltou à tribuna foi a saúde pública. O vereador doutor Raul Gonçalves trouxe reclamações de falta de atendimento à população durante os dias de carnaval. O questionamento à quantidade de médicos foi feito uma semana após a divulgação da proposta do secretário municipal de saúde, Fernando Monte, de redução da jornada de trabalho dos médicos da rede de atenção básica especializada, de 20 para 15 horas semanais. Para doutor Raul seria necessária uma discussão mais aprofundada sobre a qualidade do atendimento prestado. Não adianta eu deixar um médico lá que fica duas horas e ele me encaminha, tem 16 pacientes, mas ele me encaminha 15 para entrar em uma outra fila de espera e você pegar um outro médico com uma capacidade técnica com exigência tal que ele resolve 14 e apenas solicita um para ter uma avaliação de especialidade. Então, nós temos que buscar esse tipo de resultividade no sistema. Senão a gente fica brincando de tirar médico de um paciente de uma fila passando ele para outra fila. Lima Júnior concorda que o tema precisa ser discutido, mas considera a proposta de redução de cargo horário contraditória. Hoje a prefeitura não tem capacidade de contratar. Se eu corto 25% da cargo horário, eu preciso colocar mais 25% de pessoal para suprir esse vácuo. Se eu não tenho capacidade de contratar, como que eu vou ter capacidade para diminuir o fornecimento de mão de obra?